Quatro ladrões de banco morreram em troca de tiros com a polícia. Olha só essas máscaras e também o arsenal que foi preso, foi apreendido com esses ladrões. Para mais informações agora, eu vou falar com o comandante do GRAER, do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar, o Major Brian Steeve. Major, boa noite. E como é que se deu ter encontrado esses ladrões de banco e aí depois da reação deles contra a polícia a consequente morte dessa quadrilha? Boa noite, Major. Boa noite, Branquinho. Nós recebemos aí a informação de que alguns indivíduos estariam na região noroeste com o objetivo aí de fazer a modalidade de corte, de corte de cofre, seja ele de instituição financeira ou aí de algumas empresas privadas. Então, de posse dessas características, as equipes do GRAER foram ao local, realizamos o patrulhamento quando aí conseguimos visualizar o veículo e esse veículo aí empreendeu em fuga, Branquinho. E aí eu vejo nessas imagens que nos foram enviadas, essas máscaras e também esses discos. Aí esses discos eles utilizavam para serrar os caixas? Como é que é, Major? É isso, Branquinho. Essa modalidade de corte, né? Eles utilizam desses aparelhos de corte que vão facilitar aí como meio aí para eles concluir essa atividade criminosa deles. Em geral, esses criminosos, eles ficavam sediados aqui na região metropolitana e atuavam no interior ou não? Branquinho, a princípio aí nós pegamos com eles algumas identidades, mas a gente ainda imagina que essas identidades sejam falsas, né? Que alguns desses indivíduos sejam de fora do estado, não sejam aqui de Goiás. Como que a polícia conseguiu chegar a esses homens? Foi abordagem de rotina ou teve interceptação ali da inteligência? Nós tivemos aí um trabalho da inteligência, né? Que recebeu essa informação e dessas características desse veículo, a gente foi até o local onde esses indivíduos, onde esses indivíduos estavam, né? Trafegando, né? O intuito aí de cometer o crime. Então, nós tentamos realizar abordagem, esses indivíduos efetuaram a fuga, né? E logo em seguida, eles pararam o veículo, realizaram disparos de armas de fogo contra a equipe, que não teve outra saída a não repelir a injusta agressão. Muito obrigado, meu amigo Major Brian, que inclusive fez um trabalho, né? Digno de aplausos lá na Rotam e agora, né? Tá aí no comando do Graer também. Parabéns a você e a toda a equipe. Conte sempre aqui com o Espaço no Cidade Alerta. Um abraço, meu amigo. Branquinho, nós que agradecemos aí e a sociedade aí, nós estamos à disposição.